Comigo, homem é preso após ameaçar e agredir esposa e filho com uma machadinha em Itabaiana. O primeiro-tenente Alexandre Soares, comandante da Ronda do 3º Batalhão em Itabaiana, tem os detalhes e vai falar conosco agora. Olho no olho e bronca na tela. Por volta das 18h30 do dia 31, a equipe da Ronda agredida Maria da Penha do 3º Batalhão foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de ameaça no bairro Ouvido Teixeira, onde o cidadão estava com uma machadinha, ameaçando outro cidadão e sua filha. De bem de ato, a equipe se deslocou até o local, onde o autor dos fatos foi encontrado numa casa vizinha. Também foi apreendido o objeto do ilícito penal. Foi constatado que havia um grau de parentesco entre ambos. Sendo assim, os mesmos foram conduzidos para a Delegacia Itabaiana e enquadrados na Lei Maria da Penha. Ronda agredida Maria da Penha, a vida em primeiro lugar, projeto agredida. Nosso lema é a paz social. Ronda agredida Maria da Penha, a vida em primeiro lugar, projeto agredida. Ronda agredida Maria da Penha, a vida em primeiro lugar, projeto agredida.